O Eli Fábio está com uma mega resistência. Aqui o grande Fábio Silva, que vai ter de fazer 3 repetições para manter o Renato. E foram os únicos atletas a conseguir. Vamos ver se o Fábio consegue manter as 3 repetições. Está a pão de outro. É um tipo que tem muito em jogo, que já não se realiza há 7 anos. São quase, quase 40% dos filhos na barra. Só o Renato até agora conseguiu fazer 2 repetições. Vamos ver quantas faz o Fábio, ou se faz, pode não fazer nenhuma. Uma Luís Batista. Vamos ver se o Fábio acertou uma disputa dos 4 primeiros. Só 3 homens escolheram os 4 primeiros. Arriscaram. O Luís Batista não fez nenhuma repetição. O Renato fez 2. E agora o Fábio vai tentar fazer mais que 2 para ficar na frente. Fábio Silva, 26 anos. 26 anos para o Fábio. E agora o Fábio vai tentar fazer mais que 3 para ficar na frente. E agora o Fábio vai tentar fazer mais que 3 para ficar na frente. E agora o Fábio vai tentar fazer mais que 3 para ficar na frente. E agora o Fábio vai tentar fazer mais que 3 para ficar na frente. E vai ser a prova do Renato decidir uma imagem.